O mar, o grande mar, escute, amigo, e responda Pra onde foi essa onda que veio na praia quebrar E foi pisando esta areia, então eu a vi entrar No mar, tal como serei eu, e ir sin a onda indolfar O mar, tal como serei eu, e ir sin a onda indolfar Ilusão, meu Deus, meu Deus Se o mar me pode dar São tão lindos sonhos meus Quisera morrer de sonhar O mar, o grande mar, escute, amigo, e responda Pra onde foi essa onda que veio na praia quebrar Não sei, barulho a este mar Não sei, o eco responde E fico então a cismar Porque meu amor se esconde Não sei, barulho a este mar Não sei, barulho a este mar Não sei, barulho a este mar Com licença, barulho a este mar Não sei or still, barulho a este mar